Fala meus companheiros do canal Roça Top, tudo beleza? Espero que sim. Pessoal, já ouviu falar em colhedeira rebaixada para café novo? É isso aí. O vídeo de hoje vocês vão estar acompanhando aí, vendo o funcionamento da máquina. É, a máquina trabalhando um cafezinho aí a partir de segunda safra. Vídeo enviado pelo nosso amigo Rafael. Valeu, Rafael. Que lá abraça aí. É, segundo o Rafael, essa máquina já colheu o café desde a primeira safra, né? Cafézinho novo, primeira panha. É uma máquina onde é feito o rebaixamento dos coxinhos. Trabalha bem rente o chão, raspando o chão. Para estar colhendo aquele café que fica na saia, né? Café da barra. É, no momento a máquina está fazendo a descarga do caixote aí, né? Como que é feito. É, a máquina enche o caixote e em seguida o operador abre a bica aí e está fazendo a descarga direto na carreta. Por isso que está saindo essa bifona de café aí. Se tivesse colhendo desse jeito direto era bom demais, hein, pessoal? Pensou? Olha só para vocês verem aí que legal. Aí vocês acompanham o vídeo até o final aí que na sequência a gente vai estar mostrando lá como está ficando o café. Como está sendo, está tirando o pé, o jeito que está ficando a, se a máquina não está estragando. E que até o final que vocês estão vendo. Depois a gente vai estar descendo aqui de cima da colheideira. Beleza? Agradecer aí novamente aos nossos inscritos aí. Se você não é inscrito aí, se inscreva. Faça parte do nosso canal aí. Dê aquela força, deixe seu like. Valeu, galera. Olha lá que bica bonita de café, ó. Olha lá. Na região de patrocínio aqui, Cerrado do Nido. Descarga do cachote quase, quase completa. A máquina descarrega é andando, pessoal. Não precisa parar. Ela vai fazendo a operação de colheita. Enquanto isso, a carreta do lado fazendo a descarga. Olha lá que bica. Show de bola. O pessoal faz a retirada do escolar da parte superior para não estar picotando com a ponteira. E deixa o jogo de colar pegando ali somente até onde tem café no ponteiro, né? A gente está picotando com a ponteira. Aí, ó. O bico da máquina praticamente raspando. Baixinho, baixinho. Olha o café com a ponteira. Limpo, limpo, limpo. Quase um pico no passo para trás. E o detalhe, né? Que é bastante cafeceria de milho de milho para cima. Bora dar uma olhada na carreira que tem que ficar. Olha, quase. Praticamente é quase meia carreira de café. Olha. Só acompanha nossos vídeos aí que a gente está trazendo mais vídeo aí da máquina. Mais detalhes. Vamos ver que tem mais vídeo dela aí. Belezinha? E segue a colheita. E segue a colheita. Máquina rebaixada. Fala café, simulha e safra. Vamos, Irmão. Viniquei. Então, galera. É isso aí. Para acompanhar mais vídeos da máquina aí, se inscreva no canal aí que já a gente posta mais alguma coisa aí. Valeu? Pelo abraço e fui. E aí? E aí?